Ai, Michele! Calma e vai, não quero ouvir a sua voz Cansei de calma o teu cross Quero ousar de mini saiedas, então Ah, 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 ah Se, ó, vou, vou, vou Quero ousar de mini saiedas Vai, 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 aluno no Brasil da mídia O Washington brasileiro, bom Nós é, nós é, nós Veja que nós, sugão brasileiro, bom Então meu danço, de mini saiedas Eu desço, de mini saiedas Eu mozo, e a machara de doido Eu bem louco Então meu danço, de mini saiedas Eu desço, de mini saiedas Eu mozo, e a machara de doido Eu bem louco Baixinha, diga, amor Tá querendo é me zoar Que essa me vou deixar pra lá Na minha morte você não vai mais danar Oh, 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 oh Na minha morte você não vai mais danar Oh, 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 oh Sim, oh, 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 oh E os gatinhos do Maranhão, senhor? Chorar por quê? E eu não sou? Quero ousar de mim, nem sai, eu não sou Chorar por quê? Playboy tem que sofrer E não sou nenhum bebê Quero ousar de mim, nem sai, eu não sou Barocinha, diga amor Tá querendo ver me zoar Que sempre vou nem chocar lá Na minha moto você não vai mais andar Na minha moto você não vai mais andar Na minha moto você não vai mais andar E aí, tá, tá? Brasileiro Brasileiro